Roxo Summerfest, mais de 12 horas de música non-stop. Atividades radicais e acampamento nacional da Juvé Bombeiro. Roxo Summerfest, sábado 8 de setembro, nas margens idílicas. Da barragem do Roxo, Ervidel, Conselho de Aljustrel. Roxo Summerfest, 9 jovens DJs da região juntam-se no alinhamento ao cabeça de cartaz o conceituado a nível nacional DJ Cristianef, com atuação agendada para a noite. Pulseiras à venda, na recepção da piscina municipal de Aljustrel e no local, no próprio dia. Transporte assegurado, a partir de todas as freguesias do Conselho de Aljustrel. Roxo Summerfest, sábado 8 de setembro, organização Câmara Municipal de Aljustrel.